Tchau, 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 t Gente, Téu, você tá nadando no ar, é? Não, não. Eu tô nadando aqui nas sete ondas, é. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eita, cabecinha fértil. Mas de que ondas você tá falando, menino? É das ondas musicais, das ondas das notas musicais, entendeu? Oxente, pois eu então entendi. Você está se referindo às ondas sonoras. Exatamente, às sete notas musicais. Entendi. Entendeu? Aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Oxente, então eu vou embarcar nessa maré. Olha só, é uma delícia imaginar que a gente tá assim, no meio das ondas sonoras, nadando. Você está meio poético hoje. Eu diria até que você está no tom. Eu estou no tom? É. Então, pessoal, para entrar no tom, teu baldo, som. Pois então, eu tenho um desafio a você, Téu. A mim? É, hein? Que desafio é? Assim, ó. A cada nota que você tocar, a gente canta um pedacinho de uma canção que comece com o nome da nota que você tocou. Entendeu? Na nota que pega e mistura com a nota nove... Não, não, não entendi. Por exemplo, a nota dó. Você toca dó e aí tem que cantar uma música que comece com a letra. Com essa palavra, dó. E com a nota também? Hã? E com a nota também? Exato, é. Ai, eu adoro, eu adoro seus desafios, Quelônio. Pois então. Espera um pouquinho. Deixa eu ver. Eu posso usar o violão aqui, ó. Ah, você vai de violão então, é? Eu vou de violão e de teclado junto. Gosto muito. Me dê um dó. Um dó. Espera aí, vamos pegar um dó e está aqui, ó, do lado das duas teclinhas pretas, aqui. Sim. Dó. Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia. Começou bem, hein, Quelônio? Começou muito bem. Eu entendi, entendi. Espera aí, agora sou eu. Deixa eu ver a nota, nota ré. 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 Ré fazenda tudo. Ré fazenda. Ré fazenda toda. Guariroba. Mandou bem, Quel. Pois então, agora me dê um mi. Mi. É. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. É. Mi. Minha jangada vai sair do mar. Vou trabalhar, meu bem-querir. Minha vez, minha vez, agora. Agora eu vou escolher a nota, a gente falou, dó, o ré, o mi, o fá. Fá, fá, fá. Fá, fá, mi, fá. Família, família. Cachorro, gato, galinha. Família, família. Almoça junto todo dia. Nunca perdi essa mania, fá. Muito bom. Dos titãs, não é? É. Sabia. Então, agora me dê sol. 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 Deixa eu ver aqui. Estamos no dó, ré, mi, fá, sol. Solta a voz, solta a voz, nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como eu posso sonhar. Nossa, você foi lá longe agora, hein, Quilônio? Mas agora sou eu, agora sou eu. A gente falou, dó, ré, mi, fá, sol, lá, né? Lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Lá. Ah, já sei. Lá. Lá tá d'água na cabeça. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Lá tá d'água na cabeça. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Ô, gente, me deu até sede. Pois agora, Théo, me mande a sétima nota musical. O si. A sétima, né? É a sétima. Vamos mais aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 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 Pois então, me ajude nessa canção agora, vá. Silêncio, por favor, enquanto esqueça um pouco a dor do peito. Não diga nada sobre meus defeitos. Gostei muito disso. Essa música é uma das belezuras de Paulinho da Viola, não é? Ai, ele é incrível. Ele faz cada música linda, Quelônio. Linda como essas músicas que a gente cantou aqui. Uma de cada nota musical. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Muito bom mesmo, Vici. Eu adorei, eu adorei, Quelônio. Eu também. E ó, você aí de casa. Gostou? Pois então, não sai daí, que a gente vai, mas volta como se fosse numa onda. Né, Tel? É. Hoje eu quero apenas Uma pausa de mil compassos Para ver as meninas E nada mais nos braços Para combinar Uma pausa de mil compassos Obrigado.